Eu recebi o batismo no Espírito Santo com seis anos de idade, lá nesse lugar denominado Beco Pentecostal. Lá tem uma igrejinha de madeira, um irmão muito simples, que dirigia, mas o poder de Deus era grande. Então, na minha infância, foi no Beco Pentecostal. Os cultos marcavam, eram lindos, o poder de Deus era grande. A gente entrava na igreja pela pontinha do pé, porque estava em oração, era aquela maravilha. Então, eu sou muito grátis, meu Jesus, por tudo que Ele tem feito. Essa história começa na década de 30, quando André Bernardino, aqui de Itajaí, foi estudar em um seminário no Rio de Janeiro. Ele não ficou por muito tempo por lá, teve que sair por ter se envolvido com a vida boêmia. Depois de alguns meses, André contraiu tuberculose. Sem tratamento e nem esperança, só lhe restou uma cama emprestada em um porão de um barco ancorado para a reforma. Um trabalhador do porto ouviu falar de uma igreja que curava e entrou em contato com a Assembleia de Deus em São Cristóvão. E os missionários Daniel Berger e Gunnar Wingen, pioneiros da igreja no Brasil, fizeram uma visita ao jovem enfermo à beira da morte. Os missionários oraram e um milagre aconteceu. André Bernardino foi curado e, no mesmo dia, aceitou Jesus como seu Salvador. O tempo passou e, em uma visita à casa de suas tias, que residiam em Itajaí, bem próximo ao porto, André realizou um culto e duas almas aceitaram a Jesus. Chegava, sim, em Solo Catarinense, no lugar conhecido como Beco Pentecostal, O maior movimento pentecostal do Brasil A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Dali nós fizemos esse beco numa igreja Para nós aquilo era um céu aberto Para a gente chegar lá e entrar e se alegrar na graça e misericórdia do Senhor Eu recebi o batismo no Espírito Santo com seis anos de idade Lá, nesse lugar denominado Beco Pentecostal Lá tem uma igrejinha de madeira Um irmão muito simples que dirigia, mas o poder de Deus era grande Agora, meus irmãos, a perseguição era muito grande Porque o Evangelho era novo A gente era muito mal olhado Era muito perseguido Mas era uma bênção E assim, a palavra de Deus foi se espalhando pelas cidades vizinhas Eu morava em Laranjeiras de Ilhota Porque apareciam dois missionários lá Samuel Nistron e Gunardi Vingren E acertou, foi na casa dos meus avós Na primeira visita dos missionários Eles se entregaram para Jesus com mais doze filhos Então, na minha infância, foi no Beco Pentecostal Os cultos marcavam, era lindo O poder de Deus era grande A gente entrava na igreja pela pontinha do pé Porque estava em oração, era aquela maravilha Então, eu sou muito grande a meu Jesus Por tudo que Ele tem feito Com o trabalho do pastor André Bernardino e de outros que se seguiram Ao longo dessas oito décadas e meia Milhares de pessoas têm sido alcançadas Pelo poder transformador da palavra de Deus Ela foi à frente, foi à frente e aceitou Jesus Ela e mais algumas moças lá Aí eu disse, poxa, se tiver esse convite eu ia Eu fui cheia de pecado Quando eu voltei para o banco Eu não voltei andando Eu voltei voando Porque a alegria era imensa Foi um dia maravilhoso A música sempre esteve presente desde o início da igreja Principalmente a banda musical Fui para a banda com 14 anos de idade O maestro era o Dico e Rosinha Os dois, o casal E no dia do ensaio, na casa dele Ele disse assim, tu não vais para o ensaio Tu já vais tocar na banda E até hoje eu estou tocando trompa Com o esforço de muitos A igreja foi construída no atual endereço Na rua Adolfo Germano de Andrade Número 123 E em 1971 Foi inaugurado o templo Pelo então pastor Satiro Loureiro Sempre aos domingos Nós fazíamos um mutirão de jovens E ajudava o concreto Fazer assim, corrente humana Puxando o concreto Para encher as vigas E nós ficávamos até as 5 horas da tarde As moças E os homens ficavam até terminar o concreto Ao celebrarmos estes 85 anos Manifestamos nossa gratidão a Deus Por todos os homens e mulheres Que contribuíram com afinco Ao longo destas décadas Para nos tornar aquilo que somos hoje Abençoaste, Senhor, a tua terra Senhor, tu sabes O anel que é em minha alma É como o fogo Venha cedo em meu coração Senhor, pergunto Por que é que eu não posso Andar pelos países Deste mundo perdido Eu quisera ir ao campo Missionário Eu quisera Senhor, Senhor, a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera Eu quisera Anunciar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera Eu quisera Anunciar Somente tu Conhece os meus problemas Somente tu Missionário 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 Eu quisera Senhor, a proclamar Senhor, a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera Eu quisera Eu quisera Eu quisera Anunciar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera Eu quisera Eu quisera Anunciar 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 Obrigado.